E aí pessoal, beleza? Tome de volta com mais um vídeo? Uhul! Chega o microfone! Playstation, hein? Com mais um jogo grátis aí, dessa vez é o Hyper Escape. Uhul! É! Muito bacana, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Então pessoal, tô aqui na página da Playstation, né? Como eu não tenho muita, já vamos pegar os jogos, né? Vamos adicionar aí. Quando chegar o Playstation 4, a gente vai jogar. Ah, vamos lá? É o Hyper Escape, né? É o novo Battle Royale gratuito da Ubisoft. Quem que é o mestre, irmão? É você, óbvio! É, a moda pega. Essa aqui é o único Battle Royale futurista, é isso mesmo. Jogo grátis, hein? Isso é importante, hein? É claro! Onde 100 competidores encaram a luta corpo a corpo, partidas rápidas em primeira pessoa, para se tornar o próximo super... 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 Ah! Para se tornar o super... Superastro. Eu falei uma palavra errada. Para se tornar o superastro mundial, é muito bacana. Vamos ver um pedacinho do trailer da Ubisoft? Eu não sei. Vamos lá? Aumentar o áudio aqui. Espera, o que foi isso? Um hack no Hyper Escape? Não deveria estar lá. Show, hein? Ó! Haha! Mais um jogo grátis, hein? Já vamos adicionar aqui no carrinho, né? Vamos lá? Que demais! Opa! Tinha na compra? Exibi meu carrinho. Vamos lá pro carrinho. Vamos preparar, né? Já vamos preparar. Ir para a caixa. Confirmar a compra. Opa! Aceitar. É isso aí, pessoal. Mais um jogo aí, ó. Bacana, hein? Battle Royale gratuito. Futurista, hein? Vamos lá. É o primeiro futurista, hein? Da Ubisoft, beleza? Ubisoft. Da Ubisoft, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha. Dá dica, né? Dá joinha. Compartilhe, inscreve no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui! O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza.